Abel, boa noite. Eu queria que você falasse, depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu, você disse que havia conversado com o jogador vários dias até a partida de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa recisória. O que aconteceu depois disso, entre a possível saída do Dudu e hoje o fico dele, e como vão ser os próximos dias, como é que foi o papo que você teve com ele, depois de quarta-feira e hoje? Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. E vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que... que a assessoria do Dudu passou a informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco, ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir. O Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele, Dudu, eu quero que tu venhas conosco e que ajudes da forma que puderes, no banco e no balneário. E o Dudu disse-me, professor, mas durante o jogo vão-me cantar o meu nome. E eu disse-lhe, Dudu, eu vou-te dizer uma coisa. Eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse, Professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, leram e muito bem, um comunicado muito claro do clube. O Departamento de Futebol entendeu, em função de toda esta, o que vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixem-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está aí seguro entre os dois, três primeiros, para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou, quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui a casa de um jogador a churrasco. De um. Do Dudu. Foi o Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário, é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar a alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu. Quem dirige o clube é a nossa presidente e o Barros. E quem treina a equipa, o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. E portanto, vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu. Tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso e essa novela, assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela, nem sou ator principal, nem sou ator figurante, desculpa, nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. Essa novela, eu estava na minha nauzinha, naquela nau, a tapar os buracos, a ajustar as velas, como tu disseste, e de repente virem para trás, malta, vem tempestade, ajustem. Foi o que nós fizemos. E com todas as tempestades, os meus jogadores fazem isto. Seja onde for, seja contra quem for, joga quem jogar, jogamos para ganhar. Eu vou voltar a referir. A maior estrela que o Palmeiras tem, são duas. Periquito e o Porco. São os únicos, que já disse isto, são os únicos que não são substituíveis. Os únicos. O resto, meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras. É que ele estava disposto hoje, tá? É, mas agora na última ele ficou irritado, né? Porque fizeram a comparação com a possível saída dele. Que o nosso Rodrigo Fragoso trouxe em primeira mão. É, é... Vixe, tem tanta coisa dessa resposta aí dele que eu achei. Eu achei que teve letra para todo mundo. principalmente para o empresário, para o agente, para o Dudu. Para o André, né? Para a assessoria. André Cury? André Cury. Para a assessoria do Dudu. É, quando ele diz assessoria, aí a gente tem que... Eu acho que ele está falando do André Cury. Entender se ele está falando staff, que tem aquela história do português de Portugal, né? Sim, sim. Não necessariamente da assessoria de comunicação, enfim. Mas é... Eu acho que o recado é para... Alguém que se expressa pelo Dudu. É, independentemente da profissão. Exato. Alguém que se expressa pelo Dudu. Exato. E para mim ficou claro também quando ele fala quem gere o Palmeiras é a presidente e o Barros. O técnico sou eu. E quem administra a carreira do jogador é o agente do jogador. Cada um faz o seu. É, em algum... Eu não sei se não tem uma mensagem clara aí no sentido de nada do que acontece interfere na minha decisão de escalar ou não o fulano. Pode ter isso e nada mais surpreendente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que ele deixa bem claro. Se ele estiver aqui com o contrato se eu achar que tem que usar eu vou usar a presidente querendo ou não. Não. Se eu achar que não, não. Mas isso não é novidade nenhuma para o Tribunal Bel. Eu só esperava isso. Tem um ponto ali para mim que quando ele diz nessa história, nesse filme, nessa novela eu não sou nem ator... Nem ator principal. Nem com adjuvante, né? Nem ator coadjuvante. Nem figurante. Pelo contrário, né? Que aí me permite pensar que passou-se o tempo todo inclusive a Leila repetiu isso hoje na entrevista que deu à Esporta TV dizendo que foi uma decisão que passou pela comissão técnica. O que a gente quer dizer? Isso não passou pelo Abel? Porque quando ele diz eu não sou nem principal, nem coadjuvante, nem figurante, me permite pensar que o Abel autorizou ou não o Dudu sair. porque a gente estava nessa mesa aqui... Faz o que foi melhor. Eu acho que ele não quer se meter. Ele não quer ser nem o primeiro. Assim, vocês querem isso. Porque na quinta-feira passada... Faz o que foi melhor para todo mundo. É a impressão que eu tenho. Na quinta-feira passada... Você estava, Taino? Não, não. Eu, você e... Eu, você e... Otávio. Tá, tá. Nós estávamos nesse estúdio aqui falando com uma frase do Abel dizendo o seguinte. Eu só peço para que não saia mais ninguém. Perfeito. Você lembra disso? Perfeito. Ele falou essa frase. Essa frase. Eu só peço agora que não saia mais ninguém. Isso foi falado no dia 13, quinta-feira. Segundo a Leila falou hoje, toda essa história avançou no dia 12. A minha dúvida é quando o Abel no dia 13 à noite depois da vitória sobre o Vasco falou eu peço que não saia mais ninguém ele chegou a fazer assim com as mãos ele já previa a saída do Dudu? Sim. Porque ele fala que o Dudu pediu para não jogar contra o Vasco. para não jogar contra o Vasco. Ele pede para não jogar e eu peço para ele nos ajumar nos ajumar que é no pediário e no banco. até quinta-feira ele pediu para não jogar por uma questão de insegurança. De insegurança. Perfeito. Não tem nada a ver com negociação. É a versão do Abel. Ou então o Abel mentiu. Não mentiu acho que está muito claro que ele não mentiu. Então porque ele no pós-jogo do Vasco ele diz o Dudu me pediu para não jogar porque ele não se sentiu seguro. Exato. E repetiu a situação hoje. Não tinha nada a ver com possível transferência. Não tinha. Ele repete a versão hoje. Mas o Abel sabe. O Abel só foi saber depois. O ponto é o seguinte. A minha dúvida para Gozo é o Abel deu o aval para o Dudu sair sim ou não? Esse é o meu ponto. É assim existem alguns processos muito bem definidos no Palmeiras. Um deles é na movimentação de elenco é obrigatória a passagem da decisão pela comissão técnica. E isso a presidente Lila Pereira já falou uma, duas, três, quatro dez vezes. Então o Abel sabia. O Abel sabia. Agora a gente está sabia e autorizou? Ou foi só comunicado? Desculpa hoje aqui nessa entrevista ele não falou que o Dudu pediu para não jogar por insegurança. Nessa entrevista ele não não ele repete a versão de tudo que ele falou mas na quinta-feira ele deixa muito claro que foi uma questão de insegurança ele não se sentiu confortável para jogar. Tá bom mas ele falou na quinta hoje ele não falou de insegurança hoje ele falou o Dudu me procurou e pediu para não jogar eu falei que gostaria que ele fosse ao estádio junto com a gente ajudando no banco de reservas ou no vestiário ele disse professor mas se eu for a torcida vai cantar o meu nome e eu disse não tem problema eu faço um time não para a torcida eu faço um time para o time jogar bem e para a instituição ele não falou hoje ele não falou sobre insegurança mas ele não desmentiu a versão anterior ele só não colocou o que ele colocou ele também não vai se desmentir né não 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 porque ele não desmentiria ele ele desmentiria o Dudu não ele desmentiria ele você está dizendo que ele falou da quinta-feira ah sim sim de fato é ele falou da insegurança assim você acha que tem alguma chance você acha que tem alguma chance dele não saber o que estava acontecendo desde quarta-feira não ter passado por ele eu também acho muito difícil muito difícil ele não saber que o negócio estava andando acho muito difícil gente mas eu acho que até há mais tempo porque a Leila falou que assim a coisa desenrolou desde que começou na semana passada mas desde que começou o assunto Barros e Dudu porque foi segundo a Leila né o Dudu procura o Barros até porque é importante porque desculpa essa parte a gente ainda não teve a versão do Dudu o Dudu vai em nota e diz oh estou triste mas o Dudu não fala fui eu que procurei o Cruzeiro ou não disse não fui eu que procurei o Cruzeiro mas o Alexandre fala a versão dos dois clubes é que foi o Dudu pode até botar a nota do Dudu aí pra gente ver que ele não mas o ponto o ponto aqui que é que é importante dizer é o seguinte o Trafagoso disse tem uma cadeia de eventos dentro do Palmeiras que passa pela comissão porque uma coisa é você chegar e falar assim Abel chegou a proposta aqui pro Gustavo Gomes lá da Arábia você e aí o que você diz de repente o Abel possa ter dito não pode sair de jeito nenhum vai quebrar as pernas do time aí o Palmeiras pode ter esfregado não vai sair beleza outra coisa é alguém chegar e falar assim Abel o Dudu já entrou na minha sala dizendo que quer sair né ele não ter ele não estar ciente é algo que eu acho muito mas é que a minha dúvida é ele está ciente do tipo eu estou só te comunicando que ele pediu pra sair eu aceitei vender porque ele pediu pra sair o próprio Abel o próprio Abel falaria ele pediu pra sair é então vai embora exatamente porque a Leila fala se não quiser jogar aqui não vai jogar exatamente a gente tem a lição do seu Florentino Pérez que é o seguinte bateu na sala dele e fala eu quero ir embora vai qualquer um inclusive o Cristiano Ronaldo foi mesmo o Cristiano Ronaldo bateu e falou Florentino eu quero ir embora ah quer arruma alguém me dá 100 milhões que você vai e foi o Cristiano Ronaldo então acho que isso está muito claro então assim esse é um ponto porque o que a Leila falou mais cedo nos deu a impressão de que o Abel falou tá ok ele saiu mas eu acho que foi isso mesmo e gente chegou pra ele o Dudu procurou o Cruzeiro aí eu acho que é um outro problema pro que vai vir depois o ponto mais importante se você olha e fala assim pra todo mundo só pra fechar se o treinador olha e fala pra todo mundo você pode ir embora que eu lido bem agora que ele ficou vai dar um trabalhinho ali pra mas eu acho que os caras confiam bem no Abel se o Dudu estivesse sendo utilizado acho que é uma coisa agora o Dudu está há nove meses fora óbvio que ele lida bem sem o Dudu ele está há nove meses lidando fazendo o time ser campeão é sem o Dudu então claro que ele lida bem o ponto mais importante aqui a Leila pode até ter dito hoje que o ciclo do Dudu estava encerrado falam depois de tudo o que aconteceu porém em momento algum antes do Cruzeiro entrar em contato e aí eu estou falando Cruzeiro estou falando Dudu antes da negociação se abrir o Palmeiras projetava fim de ciclo pro Dudu não isso não estava em pauta não estava em pauta fim de ciclo mas o Dudu segundo informações sim e segundo informações o Dudu já havia conversado para entender o fim de ciclo dele do Palmeiras jamais partiu a ideia de encerrar um ciclo ele tem contrato em 2025 fim de 2020 só que aí tem uma cláusula que se ele cumprir metas o contrato tem mais um ano pode renovar mas é automático tem que pegar cláusulas o ponto é o seguinte 50% dentro da perspectiva acho que esse é o ponto mais importante dentro da perspectiva de encerramento de ciclo em momento algum no Palmeiras se trabalhava isso sim partiu a ideia de encerrar o ciclo do Dudu sim ele que quis agora então eu acho que esse é o ponto mais importante dessa história olhando justamente para o que estava acontecendo na perspectiva de retorno do Dudu porque por exemplo a presidente Elisa Pereira hoje ela dá a entender que o ciclo se não se encerra hoje se encerra no final de 2025 ela falou textualmente não ofereceremos uma extensão de contrato para o Dudu nenhum centavo mais e isso é o tipo de coisa que não adianta ela falar agora porque você imagina o Dudu voltando arrebentando de jogar bola a Leila vai falar não vou manter minha palavra o Dudu está sendo o grande garçom do Palmeiras não vamos renovar o artilheiro não vamos renovar campeão mas ele está jogando bola pra caramba não vamos renovar então assim esse é o tipo de coisa que você só deixa pra definir mais a frente mas o Palmeiras planeja com antecedência mas eu entendo o que ela falou hoje eu entendo o que ela falou hoje por tudo que aconteceu pela reflexão aí é outro ela precisa ela precisa ela pode mudar de ideia exatamente e esse é o ponto ela só vai ter razão em mudar de ideia muita gente começou a falar o seguinte bom o Dudu já sabia que era o fim de ciclo dele então isso não existe um ano e meio antes não existe o Dudu saber que era o fim do ciclo dele ao final de 2025 porque o Dudu tem um tamanho enorme no Palmeiras ele jogando mal já é extremamente respeitado que foi o que aconteceu antes da lesão o 2023 do Dudu é muito ruim antes da lesão o Dudu jogava mal o Dudu pouco se destacava o Dudu não conseguia ele fez gol mas assim os números eram muito baixos muito abaixo da média jogando mal não só números performance e mesmo assim pouco se questionava a titularidade do Dudu mas hoje ela precisava se posicionar eu estou tentando explicar o seguinte essa ideia agora de que o ciclo do Dudu vai se encerrar em 2025 isso em momento algum estava em falta mas isso é hoje hoje ela tinha que hoje ela tinha que mostrar força sim mas o grande ponto é quem resolveu antecipar foi ele não foi o Palmeiras foi ele foi o Dudu e isso pesou muito lá dentro não só com diretoria não só com diretoria mas também com pessoas de dentro do dia a dia do time claro jogadores com chateados do time tá o que eu acho que ela quis pontuar e acho que ela tem total razão é dizer o seguinte ele ficou mas pra ficar ele não vai ter nenhum nada diferente do que lá no contrato e acho que ali ela tem razão sim acho que ali ela tem razão agora não tem motivo e nem é pelo fato dele ter ficado quase um ano fora por uma lesão que a lesão faz parte do ambiente faz parte do ambiente é risco do negócio mas hoje não tem nenhum motivo pra você valorizar o Dudu porque ele recebeu outra proposta porque geralmente jogador faz isso quando pingam a proposta oficial boa ele fala eu não vou sair mas dá uma melhorada aqui o que ela quis pontuar é não vamos melhorar nada pro Dudu pelo contrário se ele quiser ir embora pode ir eu já aceitei na palavra dela ela esperava inclusive que ele cumprisse aquilo que foi acordado entre as três partes Palmeiras Cruzeiro acabou a confiança lembra do Dudu não existe mais os motivos dela falar o que ela falou que não estenderia o contrato que não daria um centavo de ordem também é esse ela queria que ele aceitasse você concorda que quebrou a confiança muito muito quebrou a confiança eu quero bota de novo se der aí produção o que que disse o Dudu porque eu até até fiquei um pouco curiosa porque o Dudu me parece pelo menos eu recebi e vi ali exatamente na mesma hora o posicionamento do Dudu e do Cruzeiro tá mas esse aqui é o Dudu tá foram dias intensos bem angustiantes resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família realmente recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato o Cruzeiro é um clube que tem um enorme carinho e agradeço demais pelo reconhecimento mas sinto que nesse momento ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras lembrando que a Leila lá tinha falado sobre ciclo sinto que posso seguir construindo a minha história aqui foram dias muito tristes e difíceis sofri duas críticas mas eu sei o que tá no meu coração e o quanto respeito essa instituição aí o ponto é mas sinto que neste momento perdi a linha ainda não é a hora de sair bom cortou ali mas enfim sinto que neste momento ainda não é a hora de sair e encerrar meu ciclo ali embaixo ah perfeito sinto que neste momento ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras e ali em cima da Leila a Leila acabou o ciclo detalhe sinto que neste momento ainda não é a hora só que quem resolveu encerrar o ciclo foi ele duas semanas atrás ele mudou de ideia mudou de ideia volta ali de novo no Dudu mas ela não quer que ele mude de ideia agora já era agora não tem mais a proposta o Cruzeiro retirou a novela acabou a novela acabou ele não botou nada no papel o Dudu assim é tô tentando ver ali porque a parte que ele tem tenho 32 anos me ofereceram quatro anos de contrato não me ofereceram né mas acho que sim porque assim não tô só apontuando aqui porque pode ser que algumas pessoas pensem que me ofereceram significa que o Cruzeiro procurou o Dudu tenho aqui quatro anos de contrato pra você você quer tá aqui quero então tá fechado e aí dias muito tristes e difíceis assim eu de verdade quando vi esse posicionamento aí do Dudu eu vejo sinceridade pode ser que eu seja uma pessoa muito no sete no sete no sete algumas coisas que ele sabe eu acho que você tá sendo no sete é eu vejo sinceridade eu acho possível que você tome uma decisão e se arrependo da sua decisão mas é só deixar claro que tem um arrependimento aí o Abel Ferreira e eu acho que aqui tá mais ou menos né porque ele não fala em nenhum momento aceitei a proposta me arrependi muda de decisão né não diz isso ali diz tenho 32 anos me ofereceram um contrato fiquei balançado mas acho que não é a minha hora ainda de sair do Palmeiras ele não fala aceitei mudei de ideia aí a gente tem que falar um pouquinho de dia a dia não não eu acho que tudo bem ele não falar textualmente o meu ponto é quando você toma uma decisão quando você tá em dúvida sobre uma decisão mas pensa muito antes de comunicar essa decisão principalmente se ela envolve diretamente outras instituições se essa decisão fosse pô Dudu aposentado e morar na Finlândia decidiu ir e voltou atrás assim se é só ele né dane-se agora envolve duas grandes instituições e o Dudu deu a palavra pra essas duas instituições então esta é uma questão bem importante esse é o grande ponto e tem uma palavra com o Palmeiras tendo aceitada a proposta a coisa não caminhou de uma forma não foi a revelia dele exatamente não foi um clube com o outro e depois avisa o Dudu não foi esse o caso foi ele que fez o movimento ele que faz o movimento aí que tá o ponto tudo bem pode se arrepender acontece é normal ele entrou na situação e ainda com parte da torcida do Palmeiras tem muita gente da torcida mas acho que pouca sabia eu não sei não primeiro jogo que o Dudu formal não fizer uma partida boa ele vai escutar a gracinha da torcida o ponto é algumas coisas a gente tem que vamos lá pro cenário o panorama atual nas redes sociais que foi onde nós pudemos observar a reação da torcida porque ainda não estivemos no estádio depois da novela a reação foi péssima a reação foi péssima a narrativa ela foi totalmente controlada pelos dois clubes o Dudu não se manifestou então tanto Cruzeiro quanto Palmeiras tanto em off quanto em on com informações apuradas com fontes e também se manifestando de maneira oficial ficou claro que foi o Dudu que intermediou o negócio foi o Dudu que puxou o negócio pra acontecer e o torcedor do Palmeiras naturalmente se sentiu traído porque vivia a expectativa da volta do cara que simboliza a era na minha opinião inclusive eu acho que independentemente da lesão é é que havia essa expectativa e o grande ponto é esse foi o maior golpe a maior pancada golpe no sentido de pancada que a torcida do Palmeiras recebeu na história de um ídolo inclusive eu conversei com o Mauro Betting sobre isso pra tentar embasar um pouco mais a sua opinião mesmo com o César Maluco indo pro Corinthians quando foi mesmo com o Leão indo pro Corinthians na verdade ele vai depois ele vai pro Vasco mas vestindo a camisa do Corinthians mais à frente mesmo com o Edilson vestindo a camisa do Corinthians mais à frente Edmundo saindo pro Flamengo entre outras saídas Luiz Pereira e Leivinha enfim é ninguém desses caras que eu citei simbolizavam ninguém desses que eu citei simbolizava uma era ninguém simbolizava a volta por cima de um gigante que estava adormecido o Dudu simboliza e quando a torcida ouve que foi ele quem decidiu por encerrar esse ciclo é um peso muito grande e a maneira como foi também o Fragoso até começou uma pergunta ali do nosso colega Paulo Massini de alguma forma fazendo uma comparação da situação do Dudu com a situação do próprio Abel e o Abel fez questão de não misturir as coisas água e vinho são coisas diferentes as duas são líquidas mas são coisas diferentes é pra mim ficou muito claro que o torcedor do Palmeiras pelo menos a parte que eu tenho acesso muito por redes sociais né ficou ali sentida um pouco com o que aconteceu lá com o Abel mas rapidamente passou enfim porque tem duas coisas muito diferentes o que então aí o que eu quero te trazer a questão é parecido ou não é parecido a primeira coisa que é muito diferente o Abel vinha anunciando aos quatro ventos que estava de saco cheio do futebol brasileiro e queria picar mula a torcida do Palmeiras estava apavorada desde o começo então esse é o primeiro ponto já havia uma expectativa e um medo de que o Abel sairia por conta de tudo que ele falava ele passou três meses declarando pra todo mundo que não aguentava mais e que queria ir embora ele falou em várias coletivas ele deu a entender isso então já havia esse primeiro receio segunda coisa quando se confirma o processo do Alçade contra o Abel o Abel está no Palmeiras e de contrato renovado depois de ser campeão paulista que é quando a gente traz a informação aqui a gente tem a informação de que o Abel assinou com o Alçade a gente tem a informação que o Alçade acusa o Abel de ter assinado tá esse é outro ponto mas aí vem o ponto do timing né porque quando a gente dá aqui na TNT Esportes a informação de que o Alçade está processando o Abel por ter assinado esse documento isso foi lá atrás o Abel já é campeão paulista o Abel já assinou está correndo risco de perder o cara é agora a do Dudu não a do Dudu então anúncio oficial do Cruzeiro deixa eu voltar o Dudu o Dudu está desgastado deixa eu voltar o Dudu só para completar o Dudu ele está recebendo o carinho a torcida não para de falar do Dudu o ano inteiro de quando ele vai voltar ele fez o post o Dudu fez o post o Dudu falou não vejo a hora de ver vocês o Palmeiras estava isso é informação o Palmeiras estava preparando um documentário para a volta do Dudu um documentário para a volta do Dudu então assim gente perdeu férias para isso veja só o tamanho da expectativa que se vivia do Dudu voltar a campo naquele momento a expectativa que se vivia era pelo amor de Deus alguém oferece alguma coisa para o Abel ficar porque está claro que esse homem vai embora mas eu quero saber aí que é a questão o Palmeiras soube que o Abel estava conversando a Leila sabia que o Abel podia ir embora o Abel comunicou ao Palmeiras que estava conversando ou não outro ponto a gente sabe vou falar do que eu sei a história que eu sei é do processo do Alçade contra o Abel Ferreira agora o que ficou nebuloso e realmente ninguém conseguiu pegar ainda o que eu sei também é que houve uma revolta enorme da comissão técnica lá dentro do Palmeiras pela notícia ter vazado entendendo o que foi de lá de dentro não vou falar não é problema de ninguém as fontes são protegidas mas houve uma revolta enorme pela notícia ter vazado e parou por aí ninguém conseguiu ainda a informação se a Leila no momento da renovação sabia que o Abel havia e outra hoje até questionaram a Leila sobre isso ela também não quis mostrar as coisas será que o Abel assinou alguma coisa repito a informação que nós temos é que o Alçade está processando o Abel acusando o treinador de ter assinado um compromisso nós não sabemos se de fato assinou então veja só quantas coisas aparecem mas peraí mas pra pra equiparar pra comparar os dois casos apesar do Abel não querer o Dudu também não assinou o Dudu não assinou também a gente não sabe nós soubemos do Dudu nós imprensa a gente soube do Dudu com o adúcio oficial do Cruzeiro falando acabou Palmeiras o Dudu está vindo pra cá semana que vem alô torcedor do Verdão grande abraço agora com o Abel todo mundo fica sabendo depois que o Abel está feliz da vida de contrato renovado então aí muita gente vira e fala é a diferença da reação a reação do Cruzeiro Palmeiras virou metade e metade o cara assinou mesmo não, mas ele quis ficar o Dudu não o Dudu é o cara foi anunciado o cara está indo embora isso daí sim mas o meu ponto é do mesmo jeito que o Dudu passou a mensagem meu ciclo acabou ele não falava em momento algum o Abel falava mas quando ele bate na sala quando ele procura o Cruzeiro e quando o Palmeiras pergunta a ele ele confirma que ele quer ir ele está dando a entender esse é o grande peso para torcedor do Palmeiras em algum momento o Abel falou minha missão aqui também está acabada a ponto dele ou eu vou ser sincero em uma outra coisa ou ter dado algum indício para o Alçade que ele tinha aceitado uma outra coisa que pegou muito eu me lembro que alguns na ocasião alguns jornalistas deram a seguinte informação o Abel se apresenta sei lá na segunda semana de dezembro na segunda semana de janeiro segundo o Alçade chegaram a botar uma semana para o Abel se apresentar lá e segundo o Alçade ele se desligaria do Palmeiras 27 de dezembro mas aí tem outro ponto eram jornalistas dando a informação de que isso aconteceria agora foi o Cruzeiro que falou mas quando acabaram o contrato do Abel o meu ponto é especificamente? não, não o contrato do Abel ia longe era rescisão o Alçade de acordo com a informação que eu tenho neste compromisso que o Alçade alega que tem a assinatura do Abel estava lá marcado que o Alçade pagaria a multa e dia 27 de dezembro a grande questão é que eu sabia se eu sabia outra coisa que pegou para muita gente esse é um ponto para mim outra coisa que pegou para muita gente muita gente e aí eu vou falar eu não vou dar minha opinião em cima disso vou falar o que pegou para muita gente nas redes sociais o Abel segundo as informações que foram publicadas deixaria o Palmeiras para se tornar o técnico mais bem pago do planeta o Dudu o Dudu saiu a informação de que ele receberia um pouco a mais do salário que ele já recebe por quatro anos sendo que ninguém disse que ele não renovaria o contrato dele aqui no Palmeiras tudo bem entendeu mas o ponto não estou falando a conjectura o Abel seria o técnico mais bem pago do planeta eu acho muito que a forma ela é muito pega muito e eu acho que tem um outro ponto culturalmente a gente está mais acostumado com o técnico que vai embora com o jogador não de um dia para o outro o Abel estaria indo para o Catar o Dudu estaria indo para um clube brasileiro eu sei disso mas o ponto aqui é objetivamente um clube só paga a multa de outro um clube só paga a multa de alguém seja jogador treinador quando há o ok para pagar porque se um clube quiser falar assim eu vou pagar a multa do sei lá do Chiquinho aí eu vou lá deposito aí o Chiquinho fala não peraí pô eu não quero ir aí beleza então volta o Doc o Pix não tem volta o Pix não tem volta não retorna se você quiser senão você não tem o que vai ver mas beleza aí tá bom então assim na mesma situação aconteceu com o Abel claro que aconteceu o Abel em algum momento chegou e falou olha deu para mim não mas é o timing nós estamos entendendo mas a minha grande questão aqui é o seguinte eu quero saber se a Leila sabia que o Abel estava conversando e queria não sabemos essa parte mas uma hora não tem que saber mas já que o Fragoso está falando no timing vamos fazer uma conjectura aqui vamos o Cruzeiro não queima a largada perfeito o Cruzeiro não queima a largada não anuncia passa o fim de semana o Dudu bota a mão na cabeça e fala puta não quero ir mais aí passa o jogo lá em outubro alguém diz ó o Dudu deu o sim para o Cruzeiro você acha que o impacto seria outro? com certeza muito mais leve porque o Dudu continuou o Dudu seguiu a vida seguiu ele está jogando ele já beijou o escudo saiu comemorando todo mundo ia falar aí deu sim para tirar onda deu sim imagina deve ter sido para tentar ganhar um contrato melhor é o time eu acho que pode ser muito muito para a repercussão o post o post muito e os 10 meses de espera do torcedor pela volta do Dudu só que cara enquanto o Abel anunciava os 4 eventos enquanto ele tinha procurado ele tinha procurado sim mas inicialmente o torcedor nem sabia que ele tinha procurado e já estava se sentindo assim porque a gente estava vivendo a expectativa do Dudu voltar gente o Abel o Abel tem absoluta evidência ganhando título a rodo o Dudu estava machucado mas aí vem a notícia para você além de tudo foi o Dudu que procurou o Cruzeiro ele que quer ir embora e o post eu acho que o post ele é muito significativo não do Dudu é do Dudu ele é muito significativo e é uma dúvida que eu tenho eu falei inclusive isso na abertura do nosso arquibancado é uma dúvida que eu tenho e que a gente só vai esclarecer numa entrevista evidente mas assim o Dudu ele vai e posta aquilo que postou na sexta-feira dizendo que em breve encontrar o torcedor do Palmeiras eu posso dizer com tranquilidade a proposta ela chega no dia 14 a proposta formal o que significa a proposta formal já está tudo 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 acertado só falta de exame médico é só para assinar já se conversou tudo a proposta formal ela só chega para assinatura tudo foi conversado ela chega no dia seguinte não ela chega dia 14 no próprio dia dia 13 15 dia 14 ele posta de noite ele posta de noite tarde de noite então assim o que me chama a atenção é esse timing tem algo estranho sabe o anúncio e de novo conjectura o anúncio do Matos ele da cruzeiro acontece no sábado será que conjectura rolou um telefonema ô craque por que que não e a assinatura que post é esse que negócio é esse falei eu estou eu estou pensando Matos eu não sei eu estou pensando peraí você está pensando mas você já me disse vou postar agora vou te pressionar estou esperando é isso nossa amizade meu amigo eu tenho compromisso com muita gente aqui que eu já assumi estou postando que você acertou a gente falou isso ontem depois da rodada pode muito bem ter sido um truco o Alexandre Matos estão tirando dele da reta eu vou trocar eu vou trocar até porque tem o post depois tem uma entrevista não está errado porque está palavrado o primeiro está assinado pelo cruzeiro e assinado pelo palmeiro mas falta assinatura do Duque tudo bem eu sei mas é que ali mostra e o Alexandre Matos se defendeu nisso e que ele não está errado você tem um documento que precisa ser assinado por três entidades o jogo é dia 13 o jogo é dia 13 é dia 15 mas o post dele é na sexta tem um documento que precisa ser assinado por três instituições considerando o Dudu uma empresa duas assinaram então ali você e ali ele botou pode muito bem ter sido para ele falar eu acho que pressão não ia ter tanto tanta utilidade eu acho que era para dizer a gente fez trabalhou e agora ele está voltando atrás e a entrevista depois do Matos na Itatiaia que é logo depois é muito isso e ele fala algumas vezes se alguma coisa mudar agora é o Dudu ele fala pode mudar alguma coisa está tudo certo mas se ele quiser desfazer é só ele me ligar e falar não quero ir mais por isso 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 que o negócio está desfeito hoje de manhã ele fala estou esperando o Dudu inclusive ele fala de manhã depois o Cruzeiro ele fala a frase o Cruzeiro está de braços abertos esperando o Dudu inclusive ele ligou hoje amanhã ou na quarta ele falou ele falou para não ser segunda então terça-feira a gente passa os exames não sei se a gente tem aí o bagulho do Cruzeiro o comunicado o bagulho eu fui bem também agora o comunicado do Cruzeiro mas cara o Cruzeiro mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias após o anúncio de acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu o Clube Celeste se dirige a sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e a equipe paulista agora é que pega o Cruzeiro encara esse assunto como encerrado pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra compromissados leais e que verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro eu acho que nós para mim tínhamos uma amizade que acabou aí não e para mim duvido o post foi uma forma de pressão e de posicionar o Cruzeiro nessa história até porque eu também acho que quando o Cruzeiro se manifesta e diz porque o Matos disse isso a gente postou porque a gente sabia que ia vazar e aí se ia vazar e ia vazar como se a gente não conseguiu a parada então a gente vai contar essa história inteira isso e aí contou a história inteira do prisma dele e com com a narrativa do Cruzeiro e Dudu Palmeiras e Dudu Palmeiras dizendo que beleza tá certo mesmo só que a narrativa do Cruzeiro tem um ok do Palmeiras isso é muito forte e aí que eu acho que pega pro Dudu e é por isso que o torcedor do Palmeiras se revoltou completamente porque não foi uma versão conflitante não foi uma versão que pô na verdade o Cruzeiro veio não o Dudu assediou o Dudu foi o protagonista intermediou o que que o Abel tem que falar do Santos tanta coisa pra ele falar tanto problema Abel tanto problema aí Dudu lesão do lado tu vai falar do Santos Abel se quiser descer se quiser descer a serra não temos grana pra pagar a multa mas se quiser descer a serra eu busco ah meu Deus do céu pra multa não não pra assumir mesmo não mas assumir não dá mas de repente só pra encerrar o ponto da comparação acho que seria muito mais leve né agora é bom destacar que teve muito torcedor do Palmeiras que ficou bem chateado com o Abel tá com razão bem chateado com o Abel em relação ao Sadi só que é o tal negócio com o timing teve muito torcedor que falou imagina que isso isso aí passou só